A polícia apresentou agora à tarde dois acusados de aquear fogo em um morador de rua no último sábado. Outros dois estão internados sob custódia no Hospital Geral do Estado porque também se queimaram. A polícia ainda procura o taxista que transportou o grupo. Moisés da Silva Santos se entregou hoje pela manhã na sétima delegacia no Rio Vermelho. Gustavo foi preso ontem à noite em Cajazeiras, na casa da irmã. Ele confessou que planejou o crime, isso porque a vítima teria roubado o celular da mãe dele na semana passada. Ele ficou bastante chocado com o fato, revoltado, digamos revoltado, e disse que iria se vingar. E foram até o centro da cidade à procura dos rapazes. Os outros dois acusados estão internados sob custódia no Hospital Geral do Estado. Já Edson Santos Doria e Franklin Nascimento Pires sofreram queimaduras em várias partes do corpo, mas não correm risco de morte. Na tentativa de despistar a polícia, eles só deram entrada no Gagier um dia depois do crime. Mas ao serem interrogados, acabaram confessando a participação no assassinato. Tudo aconteceu na madrugada do último sábado. Daniel Pinto dos Santos, de 26 anos, dormiu exatamente aqui neste local, no centro da cidade, em cima de um papelão. Quando os quatro homens chegaram, jogaram gasolina e atearam fogo. Como é possível ver, até a estalona foi atingida. Os criminosos fugiram num táxi. Daniel correu com o corpo em chamas por cerca de 300 metros, até a estação da Lapa, que fica lá embaixo. Ele foi socorrido por uma viatura da polícia militar, que fazia ronda no terminal. O morador de rua deu entrada no Hospital Geral do Estado, com 60% do corpo queimado, e não resistiu. Morreu poucas horas depois. Daniel foi sepultado ontem à tarde, no cemitério Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas. Os envolvidos num crime serão autuados por homicídio qualificado. A polícia busca agora o taxista que transportou os autores do assassinato. Nós temos que identificar o motorista do táxi que conduziu os elementos até o local do crime, e depois retornou com eles até o Cantuá.